Eram nove irmãs numa casa, uma foi fazer biscoito Deu tango, lo, mango nela e das nove ficaram oito Eram oito irmãs numa casa, uma foi amolar canivete Deu tango, lo, mango nela e das oito ficaram sete Eram sete irmãs numa casa, uma foi falar inglês Deu tango, lo, mango nela e das sete ficaram seis Eram seis irmãs numa casa, uma foi caçar um pinto Deu tango, lo, mango nela e das seis ficaram cinco Eram cinco irmãs numa casa, uma foi fazer teatro Deu tango, lo, mango nela e das cinco ficaram quatro Eram quatro irmãs numa casa, uma foi falar francês Deu tango, lo, mango nela e das quatro ficaram três Eram três irmãs numa casa, uma foi andar nas ruas Deu tango, lo, mango nela e das três ficaram duas Eram duas irmãs numa casa, uma foi fazer coisa alguma Deu tango, lo, mango nela e das duas ficou só uma Deu tango, lo, mango nela e das quatro ficaram quatro Era uma irmã numa casa e ela foi fazer feijão Deu tango, lo, mango nela e acabou-se a geração Ah, coitada